Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, está chegando mais um dia 15 de novembro. Às 10 horas da manhã, o Ciclo Monárquico de Campos, no Rio de Janeiro, estará fazendo uma manifestação contra o golpe militar da República de 1889. Vai haver bandeiraço e panfletagem. Local Coreto do Jardim São Mento, Rua Floriano, Centro Rio de Janeiro. Maiores informações, arroba C Monárquico de Campos e você tem que levar a sua bandeira imperial para engrossar a manifestação da insatisfação contra o regime republicano. O regime que deu golpe covarde na família imperial. Convocamos a todos os monarquistas que façam o mesmo. Dia 15 de novembro. Bandeiraço e panfletagem. A Ciclo Monárquico de Campos e Póra 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 Ciclo Monárquico de Campos e P